A Câmara Municipal de UBAR, há 163 anos, trabalha e se dedica à busca da consolidação da força política e à promoção da cidadania. Conheça todas as nossas iniciativas e participe das reuniões públicas. Acompanhe o trabalho de nossos vereadores. Quanto mais você participa, mais UBAR se desenvolve. Acesse www.ubar.mg.leg.br e saiba mais. Câmara e você. Por uma cidade cada vez melhor. Comigo a vereadora Jane Lacerda, ela que há algumas semanas vem apresentando requerimentos à Prefeitura para questionar a questão do tratamento fora de domicílio, as condições em que os pacientes que procuram as cidades de Juiz de Fora, Belo Horizonte, Murié, são transportados, tanto de ida como de volta. Enfim, esses requerimentos, essas questões foram objeto de uma reunião hoje da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de UBAR para que esses requerimentos da vereadora pudessem ser esclarecidos com a presença, inclusive, da Secretária Municipal de Saúde. Vereadora Jane, essa reunião de hoje, ela satisfez as suas questões? Ou seja, toda essa problemática que você colocou sobre o tratamento fora de domicílio? O Washington, várias denúncias chegaram até a mim, inclusive, abaixou-sinados com mais de 150 pessoas, várias reclamações, tanto da parte dos ônibus de Murié e Juiz de Fora, quanto também o tratamento em BH. E, por exemplo, o de Murié e Juiz de Fora, eu me dei, assim, quase satisfeita pelo fato de eles terem feito uma parceria com a Paraty. E a Paraty, a gente sabe que os ônibus são bem confortáveis em vista dos ônibus sucateados que estavam levando esses passageiros. Nós tratamos também, conversamos muito sobre o acolhimento desses passageiros, tanto para o técnico dentro dos ônibus, quanto o chefe do setor de vigilância, melhorar o tratamento com essas pessoas que já são vulneráveis pelo fato de estarem passando por essa dificuldade, essa doença. E também discutimos questões de horários, de um ficar segurando os demais, que também foi uma das denúncias que foi encaminhada. E se houve, por exemplo, a possibilidade de estudos, até mesmo de uma parceria, talvez com a Unida, e com uma ajuda de custo, para esse paciente talvez possa, se for um no caso, e diz que isso não é sempre, porque normalmente eles marcam os horários sempre próximos para evitar isso, mas se acontecer, estudos que possibilitem essa pessoa estar vindo de táxi até a rodoviária e pegando um ônibus para ser pago através de um convênio, não para o paciente pagar e depois receber, porque muitos deles, o Washington não tem dinheiro, nem mesmo para fazer um lanche na viagem, quanto mais pagar o ônibus de volta. Por isso que às vezes eles preferem que esperem todos até mais tarde para vir junto no mesmo ônibus. Então existe essa possibilidade, foi um dos questionamentos de alguns pacientes, e o que me deixou um pouco apreensiva é ainda a falta de solução para o pessoal que vai para BH, que ainda vai de Kombi ou ambulância. E essa reclamação ainda nós não temos uma solução, mas vejo uma boa vontade de se buscar. Inclusive parece que foi feita solicitação ao deputado que encaminhasse talvez duas avanças para fazer esse tratamento de BH por uma van, que seria bem mais confortável do que Kombi. E quando o paciente é recém-operado, eles disseram que não vai de Kombi, que inclusive se isso acontecer eu gostaria que me procurasse, que normalmente quando é um pós-operatório, normalmente quando recebe a alta em Belo Horizonte, a ambulância sai daqui para ir buscar. E a denúncia que chegou até a mim que não, que pós-operados estavam vindo nas Kombis. Então se realmente estiver acontecendo, eu gostaria que me procurassem, inclusive eu me proponho, até comentei aqui na reunião, de fazer uma viagem dessa aí sem avisar, para fiscalizar, para ver se realmente essas melhorias estão acontecendo. Comigo o vereador Antero do ônibus hoje, ele apresentou a indicação número 521 barra 17, solicitando a prefeitura, que realiza a limpeza do córrego entre o bairro Santo Edviges até a rua Rubens Arueira, do bairro Santo Edviges 1. É o excesso de mato que está impedindo o curso normal das águas, é isso vereador? Isso é, a gente passa para aquele local, do Santo Edviges 1 até o Santo Edviges 2, então o Santo Edviges 2 é o loteamento do Ouro Parma, onde tem vários apartamentos, e ele é jogado a rede esbota no brejo, ao céu aberto, né? Então, e é devido ao córrego lá, que são pouca água lá no córrego, então é muito mato. Então, aquele resíduo vem descendo, agarrando os matos, e quando não está chovendo, então dá um mau cheiro no Santo Edviges 1, que não tem nem como no almoço, pessoal almoçar, então eu já passei lá, eu estava vendo vários mau cheiros ali. Então, essa limpeza do córrego é para ver se não para, né? Joga essa rede esbota no brejo lá, então com pouca água que tiver ela tendo limpo o córrego, eu creio que não vai parar. Então, ela precisa de uma limpeza no córrego, que é muito mato, e deixar livre a passagem dessa rede esbota, que na verdade o certo mesmo é manilhar ela, entendeu? Manilhar ela embaixo. Então, inclusive, na próxima reunião, o pessoal entra com requerimento para isso, que o pessoal ali não está aguentando mais o mau cheiro na época da sica. Comigo o vereador Luiz Carlos Teixeira Ribeiro Escuro, ele que hoje apresentou uma moção de congratulações, aplausos ao Grupo Sanatório Geral pela organização da festa de aniversário da cidade de Ubar, no Morro Florestal. Vereador, você esteve por lá e, enfim, de uma maneira geral, qual a nota que você dá para a organização dessa festa? Boa noite, nota 10, Juquinha Santos, parabéns por ter pegado essa festa de volta, né? Muitos anos a gente não vê a festa do horto. Daquele jeito, né? Bastante gente, Todos os gostos, pagode, pop rock, enfim, uma festa maravilhosa. Eu entrei parabenizando, né? O nosso Juquinha, o prefeito, o vice, está de parabéns pela festa. Espero que continue, sim, ano que vem, da mesma forma com o sanatório, né? Então, eu fiz esse agradecimento aí. Foi show de bola, né? Por isso que eu estou dando os parabéns, assim, ao vivo. O vereador Escuro foi parabenizado também por moradores da Coab, particularmente os moradores ali da Rua Adriano de Paula Tose, já que foi através de uma indicação dele que a prefeitura realizou ali uma importante intervenção que beneficiou aqueles moradores. Como é que estava a situação daquela rua, vereador? A rua estava caída, praticamente, né? Caída, não tinha passagem para carro, em frente de galáxios. Morador não podia guardar o carro, não tinha como. Então, entrei com a indicação, graças a Deus, foi feito lá um calçamento, calçou bonitinho. E agora os moradores podem subir e descer à vontade de um carro que está seguro agora. Agora daqui em breve a gente vai estar fazendo o pedido, era o pedido lá, é o calçamento, o asfaltamento. E a gente vai ver se consegue fazer também. A Câmara Municipal de UBAR, há 163 anos, trabalha e se dedica à busca da consolidação da força política e à promoção da cidadania. Conheça todas as nossas iniciativas e participe das reuniões públicas. Acompanhe o trabalho de nossos vereadores. Quanto mais você participa, mais UBAR se desenvolve. Acesse www.bar.mg.leg.br e saiba mais. Câmara e você, por uma cidade cada vez melhor.